Gente, quem acompanhou o vídeo passado viu que nós estivemos na saga aí pra pegar o passaporte daqui de Portugal Mas no meu caso eu precisei, antes do passaporte, precisei fazer o meu documento daqui de Portugal Estive na loja Cidadão, nas Laranjeiras com a Andresa, ela conseguiu dar entrada no passaporte dela Eu fiquei aí travado com a situação do cartão, não consegui fazer no primeiro momento Depois foi aquele estresse todo, quem não assistiu, assista o vídeo aí que tá bem bacana Enfim, fiz o pedido do meu cartão urgente e hoje, agora à tarde, mesmo dia, já ficou pronto Espero que tenha ficado pronto, é muito estresse a questão de documentação aqui em Portugal Desde as primeiras legalizações e até agora também pra pegar o meu documento definitivo E não ter de uma vez por todas mais dor de cabeça com documentação e legalização Então acompanha o vídeo aí, já se inscreve no canal se você não é inscrito Tem muito conteúdo bacana sobre eu morar em Portugal Tem o nosso dia a dia, nossa experiência, jornada de imigrante aqui nesse país maravilhoso Beleza? Então deixa o like e vamos embora Pro pessoal que não conhece, isso aqui é a segunda circular É uma avenida muito, muito movimentada, insuportável, André está falando aqui É bem, a galera que vai chegar, tá aqui o aeroporto Lisboa, mesmo aqui na frente, a galera com certeza vai pegar essa avenida aqui Então o pessoal que vai chegar desembarcando aí pro voo da R17 vai pegar trânsito, mas não é problema, né galera? A galera está chegando, é aquela maravilha, é se admirando com a paisagem, a sensação de alívio de ter chegado aqui Postinho de combustível aqui, repsol, finalzinho de tarde, GPS aqui, ó Já estamos já chegando 17h35, disseram que a partir das 17h30 já estava disponível pra fazer o levantamento E agora vamos lá, né? Ver se dá tudo certo, Deus quiser Olha só galera, aqui nós temos a Garda do Oriente Um lugar que é bem bonito O pessoal que acompanha o canal conhece aqui também as torres do Vasco da Gama, parte das nações E a gente está indo no Campos de Justiça E aqui na frente galera, já é a entrada do shopping Vasco da Gama E aqui atrás tem a parte que tem as bandeiras e tal que você já conhece E é onde a gente sempre faz o evento de encontro de youtubers Olha só, Vasco da Gama já tudo enfeitado pro Natal E o nosso destino já se encontrou ali na frente A exatamente 790 metros E agora delay, fazer o que? Fazer o que? Quem lembra? Colocar a moedinha, né? Colocar um euro aqui Até as 18h23 tá ok Olha só, essa aqui é a Avenida Dom João II E a gente já está bem pertinho ali pra frente Pronto galera, chegamos Olha só, Campos de Justiça Galera, tá um pouco escuro porque eu já estou filmando com a GoPro Mas olha só o tamanho da fila Pra vir aqui resolver isso Olha só O tamanho dessa fila, velho Peguei a outra câmera só pra filmar melhor e mostrar pra vocês o tamanho dessa fila galera Você liga Ela começa aqui, vai lá embaixo, dá uma volta tremenda E pelos isso vai demorar um pouco Mas aproveito pra mostrar essa paisagem bonita pra vocês Olha só Galera, eu precisei vir correndo aqui pra colocar a moeda, velho No parquímetro Porque a gente tá muito tempo à espera ali E eu vim correndo Aproveito e levo o carro mais pra próxima Porque tem bastante vaga lá A gente tava com medo que não tivesse E acabamos deixando o carro um pouco distante Faltava 5 minutos Não dá pra ver aí, mas são 6h15 Coloquei mais um euro Agora dá até 18h53 Essa é uma das zonas mais caras que tem, velho É muito cara essa zona vermelha Bem galera, depois de um dia muito estressante Graças a Deus Deu certo Se materializou aí essa conquista Na verdade eu já tinha direito a esse cartão Só que ainda teve essa lenda Que devido ao Covid eu tive que esperar Pra fazer a marcação Depois teve todo esse estresse pela parte da manhã Mas agora, final da tarde, consegui Vamos pra casa Chegar em casa eu troco uma ideia rapidinho com vocês E falo como é que foi o procedimento aqui E tento mostrar algumas coisas pra vocês do cartão Pronto galera, chegamos em casa E olha, tá aqui ó Mais uma conquista E que eu tenho muito prazer E fico muito feliz em compartilhar com vocês Porque eu sei Essa família aqui A maioria das pessoas tossem por mim E eu queria falar, velho Que não foi fácil Essa conquista aqui Não foi fácil Só eu sei o que foi que eu passei Algumas pessoas podem imaginar Algumas pessoas viram de perto o perrengue Mas só eu sei o que eu passei E o que eu senti Pra chegar até esse ponto Já são mais de 11 anos aqui em Portugal Aproveito pra ressaltar Muitas vezes as pessoas acompanham Assistem os vídeos Mas às vezes esquecem Então nem sabem O tanto tempo que eu já estou aqui Tudo aquilo que eu passei Aqui tem muitas, muitas noites mal dormidas Muito, muita preocupação Fila em SEF Correr atrás de documentação em consulado Ter que me submeter a trabalho Pra depois ter que renovar a residência Mas isso só prova que a gente consegue sempre E um pouquinho além Quando a gente está focado no nosso objetivo Meu objetivo era esse Conseguir esse documento Ficar livre de uma vez por todas aí Dessa saga legalização e tal O próximo passo vai ser o passaporte Amanhã mesmo eu vou conseguir ir lá Encontrar novamente com o senhor que me atendeu Ele vai tratar do meu passaporte Até o final do mês Eu estou com esse documento em mãos Aí vai encerrar com chave de ouro Então assim A mensagem que eu deixo pra vocês é que Apesar de ser difícil Tá certo? É possível Não desistam Se vocês estiverem em foco Lembre-se sempre De estar olhando pros aspectos positivos Não seja uma pessoa que fica só murmurando Reclamando Só olhando o lado ruim das coisas Não estou dizendo que é fácil É difícil Mas lembre-se Isso aqui pra conseguir na minha altura Foi muito mais difícil Do que vai ser pra vocês Porque hoje com essas políticas aí Que abraçam cada vez mais A ideia positiva do imigrante Da importância do imigrante Cada vez mais Vem se facilitando aí Esse acesso pra conseguir documentos como esse Tem vídeo no canal Mostrando passo a passo Todos os documentos Como foi todo o processo pra eu conseguir Vou estar deixando o link na descrição Assistam Que é informação bem importante E assim Tá aqui velho Vou mostrar pra vocês rapidinho aqui Tudo começou com esse mocinho aqui Título de residência Esse aqui é o meu último Permanente de 5 anos Mas antes desse aqui Primeiro foi um de um ano Renovei pra pegar mais um, dois anos Outro de dois anos Outro de dois anos Pra depois pegar esse aqui De 5 Que só iria vencer Quando? Deixa eu ver aqui Tá aqui ó Só iria vencer em 2022 É um documento que já não vai ser mais necessário Ah, mas peraí Tem um detalhe muito importante Que eu não posso esquecer de falar pra vocês Sabe quanto que eu paguei de multa Da minha primeira residência? Pasmem vocês Paguei uma bagatela de 770 euros É mole Vocês não ouviram errado não 770 euros Enfim, vamos continuar Em seguida Eu dei entrada nesse aqui Que é o meu estatuto de igualdade Que eu só tinha direito Após 5 anos de residência Após 5 anos Eu consegui Pegar esse estatuto de igualdade Aí é uma pesquisa fácil Vocês vão descobrir Qual a diferença Do estatuto de igualdade Pro cartão cidadão Pesquisa aí Vocês vão ver Um documento Que é super válido Pra aquelas pessoas Que falam merda E que é um documento Que não serve pra nada Se não fosse esse documento Aqui eu não tinha conseguido Através do Estado Uma bolsa de pouco mais De mil euros Pra minha universidade Então tem sim Suas vantagens Pesquise aí As pessoas Têm direito aí Mesmo de 5 anos Se não me engano São 3 anos Já conseguem solicitar Esse documento aí É um ponto positivo Favorável Mesmo que seja pequeno Mas se é algo Que vai favorecer Façam E agora por último Essa belezura aqui Que é pronto O cartão definitivo Cartão de cidadão A data de validade Dele aqui Vai até 2030 Pra fazer o cartão Como eu falei Pra vocês Se fosse o pedido Simples Eu pagaria apenas Aqui 18 euros Foca a peste Pagaria só 18 euros Mas como eu Tenho uma certa urgência Paguei mais 35 Aqui ó Mais 35 Então Eu paguei um total De 53 euros Mas tá valendo Como lá no meu Instagram A galera ficou perguntando Muito onde é que ficava O campus da justiça Tá aqui o endereço O pessoal pode Dar entrada lá Na nacionalidade Tem vários órgãos Lá dentro Dá pra pegar Antacidência criminais E tal Então a galera Que tem interesse Que tava perguntando Muito no Instagram Salva aí o endereço Tira o print E é isso Mais uma conquista Compartilha com vocês Fico muito feliz E assim Quero deixar só Três palavras aqui Pra encerrar esse vídeo Fé, foco E perseverança Beleza? Um beijão no coração Fique com Deus E é nóis Fui Fique com Deus